Deixa eu falar agora do Partido Liberal, Partido do Presidente, que já dá como certo a inelegibilidade de Bolsonaro e já está mirando na Michele, Michele Bolsonaro. O comando do Partido Liberal, Partido de Jair Bolsonaro, já considera inelegível a decretação de ineligibilidade do ex-presidente e trabalha com a perspectiva de que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro seja a sua herdeira política. Michele já é filiada à sigla e trabalhou durante a campanha de reeleição, principalmente com o público evangélico. A ideia do PL é ampliar o espaço de atuação da ex-primeira-dama de maneira a prepará-la para eventualmente ser o nome do partido e do bolsonarismo na disputa pela presidência em 2026. O plano, entretanto, depende de dois fatores. Primeiro, dos dois filhos de Bolsonaro que não aceitariam com facilidade que fosse ela e não um deles, o herdeiro do papai. E, mais importante, do próprio Bolsonaro. Não se sabe como o ex-presidente lidaria vendo holofotes se voltarem para ela e não para ele. O que você acha que pode acontecer? Que o Bolsonaro irá ficar inelegível? Isso é quase certo. Não dá para falar que é prego, batida e ponta virada porque ainda não foi decretada. Mas todos os juristas, todas as pessoas que trabalham com essa questão de leis, política, sabem que o Bolsonaro terá um caminho bastante difícil para conseguir legalidade para disputar a próxima eleição presidencial. Por conta de tudo o que está acontecendo. Ele também é réu em diversos inquéritos. E se ele for condenado, todo mundo sabe que quando é condenado, transitado e julgado, o político aí fica inelegível. E aí já estão pensando no plano B. O plano B poderia ser os filhos, mas parece que o PL não quer, que é a Michele, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Você acredita que o partido está se posicionando de maneira correta? Você preferiria a Michele, você que é da direita, bolsonarista, ou um dos filhos de Bolsonaro? Comente aí, é muito importante aí o seu comentário.